Bem-vindo a bordo, hoje eu vou viajar na viagem da Vanessa, ouvinte da Band News FM Rio de Janeiro, que mandou sua dúvida para a sua viagem arroba bandnewsfm.com.br. Tem muita gente planejando já a viagem para 2021, mas a Vanessa bateu o recorde. Ela transferiu a viagem de comemoração de um ano de casada, que seria agora, nesse fim de outubro, para o ano que vem, para o segundo aniversário de casamento, no feriado de finados de 2021. Ela e o Excelentíssimo estão pensando em sair do Rio na sexta-feira, dia 29 de outubro, e voltar na terça-feira seguinte. Eles curtem passeios de barco, mergulhos e atividades radicais, e estão considerando três destinos, Porto de Galinhas, em Pernambuco, Maragogi, em Alagoas, e Bonito, no Mato Grosso do Sul. Olha, Vanessa, saindo numa sexta-noite para voltar numa terça-feira, vocês precisam de um destino com acesso direto, para não perder tempo com o deslocamento. Nessa aí já dá para descartar Bonito, que não recebe voos todos os dias e está a três horas de Campo Grande. E também dá para descartar Maragogi, que está a duas horas e meia, tanto de Recife quanto de Maceió. Porto de Galinhas fica a menos de uma hora do aeroporto de Recife. É uma boa opção, mas tem um problema. Essa data que vocês escolheram é de lua minguante, e os passeios de jangada e de barco a piscinas naturais, tanto em Porto de Galinhas quanto em qualquer outro lugar do Nordeste, não vão ter graça nenhuma nesse fim de semana. Esses passeios são bacanas durante as luas cheias ou novas, quando a maré seca de verdade e as piscinas naturais ficam cristalinas, transparentes, cheias de peixinhos. Então, Vanessa, com esses teus requisitos de passeio de barco, mergulho e atividades radicais, e numa viagem assim tão rápida, eu recomendo que vocês escolham a Ilha Grande, aí pertinho do Rio, que é um lugar mais que perfeito para tudo isso que vocês curtem fazer. Só façam todas as reservas, incluindo os passeios, com antecedência, por causa do feriadão. Se vocês fazem questão de pegar avião, então Florianópolis pode ser uma boa pedida. Vai por mim! Viagem, não viagem?